É dizer então de que ministro Alexandre de Moraes tem um gabinete do ódio paralelo financiado com dinheiro público para poder perseguir seus opositores, é isso mesmo. Não é só a careca do Alexandre de Moraes que está à vista agora não, o rei está nu. Literalmente tudo o que ele acusava os seus opositores ele está fazendo e está comprovado agora pelos 6 gigas de documentos que está em posse do jornalista Green Greenwald na qual eu também já requisitei essa documentação para poder analisar que saiu áudios, mensagens do grupo que seria o grupo de monitoramento de fake news que o ministro Alexandre de Moraes teria criado e nós só não imaginaríamos que isso seria, Marcelo Morrata um grupo de WhatsApp do ministro Alexandre de Moraes dizendo vocês querem que eu faça o relatório? Porque segundo o seu assessor, quando ele cisma com alguma coisa e fica nervoso aí ele mesmo quer fazer as coisas, ou seja, basicamente as mensagens são cristalinas de que o ministro Alexandre de Moraes não somente denuncia, como ele investiga e ele também acusa, senhores, em qualquer país como a democracia sólida o ministro Alexandre de Moraes ou, duas opções, renunciaria por vergonha ou se não ele sofreria impeachment do Congresso Nacional porque afinal de contas, por questões digamos similares se isso acontece com o Moro, pum, é motivo de cassação se isso acontece com o Delanhão, é motivo dele perder o seu mandato se isso acontece com o delegado Ramage, com o Carlos Bolsonaro ou com qualquer um em volta do Bolsonaro, é cadeia e eu confesso para os senhores que o meu sentimento é de que vai dar uma confusão aí na internet pessoas que estão atentas ao quão grave é isso vão falar mas não vai dar em nada, afinal de contas o sentimento de impunidade, de inatingível que o ministro Alexandre de Moraes tem ultrapassa até mesmo o seu nível de mau caratismo afinal de contas, o ministro Alexandre de Moraes a partir da data de hoje, mais do que nunca precisa se tornar suspeito em qualquer processo que envolva pessoas de direita, bolsonaristas do dia 8 de janeiro com relação à anistia afinal de contas, já se demonstrou que ele fazia os relatórios ele basicamente dizia que existia uma inteligência que recebia denúncias e a partir dessas denúncias o relatório dele ia lá e multava pedia prisão para as pessoas que são opositores a ele só que essas denúncias como mostram os prints eram feitas por ele mesmo Brasil isso é motivo da caída do ministro Alexandre de Moraes qualquer cidadão que está atento a nossa liberdade ao processo democrático no Brasil está indignado com isso agora é impressionante de que se isso fosse um vazamento de documentos por exemplo de um ministro indicado pelo Bolsonaro a mídia está vovulando agora nesse momento os deputados dizem que eles estavam desesperados pedindo para que esse ministro do STF caia agora eu peço para duas pessoas nesse país tomarem vergonha na cara a primeira é o próprio ministro Alexandre de Moraes você é um mau caráter mentiroso uma pessoa fraca você é um covarde se esconde por detrás de uma toga porque você sabe que você não tem liberdade alguma de andar nas ruas do Brasil porque você é uma pessoa não grata aqui nesse país que tem colocado pessoas na cadeia meramente para os opositores políticos e deixo uma pergunta para esse tal ministro o que será mais que esse cara fez durante as eleições presidenciais de 2022 porque eu acho Van Raten Zanatta que estão aqui de que eu ainda posso perguntar o que aconteceu durante as eleições de 2022 com o ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral porque até o devido momento eu não vi ele dizer uma linha sobre as eleições da Venezuela pelo contrário deixou de acompanhar e retirou as pessoas que iriam acompanhar e para a segunda pessoa desse país chamado Brasil que eu coloco aqui à tona senador Rodrigo Pacheco é chegada a hora do senhor se redimir com Minas Gerais que se elegeu de se redimir com o nosso país e fazer justiça o senhor que é todo pomposo para poder falar sobre direito faça o direito e a constituição do nosso país valer agora porque afinal de contas um juiz que extrapola as quatro linhas da constituição um juiz que declaradamente deixa claro que ele mesmo poderia até mesmo fazer os relatórios caso fosse necessário e que os seus próprios assessores admitem em mensagens em áudios de que eles precisavam fazer todo esse trabalho sujo sem estar na conta do STF ou seja vamos maquiar tudo aqui para se caso der ruim isso fique parecendo que nós fizemos o rito normal ordinário democrático ou seja senhores a defesa da democracia o rito processual a legítima defesa literalmente foi para o ralo então muito não me espanta de que a esquerda esteja calada não esteja comentando mas eu dou um aviso aqueles que são amantes de ditadores logo mais serão vítimas dela então aqui mais uma vez não vim aqui para poder bater dedo não vim aqui para poder falar o que as pessoas querem ouvir eu vim aqui para poder dizer a verdade e a verdade é só uma de que o STF precisa tomar decisões contra o ministro Alexandre de Moraes e serem homens corajosos retos de caráter porque é isso que o nosso país precisa ministro Alexandre de Moraes seu covarde pede para sair dessa cadeira porque ninguém te colocou aí a não ser o sistema e você não tem nenhuma legitimidade em lutar contra a nossa democracia porque aqui sim está os devidos legitimadores do povo e nós vamos pedir você fora dessa cadeira obrigado presidente olá população de Itanhaém eu não estou aqui para disputar a prefeitura mas sim para contar uma piada ops uma verdade vocês já ouviram falar da página de transparência de Itanhaém não? pois então se eu fosse você eu já procurava acompanhar sabe por quê? porque lá eles costumam mostrar toda a verdade do que se passa nos gastos da Câmara de Vereadores e de toda a gestão da cidade por mais que pareça uma piada não não é uma piada é bem real então vai lá e acompanha tudo